É, o Alto News está aqui de volta Num momento saudosista Nos seus vídeos rápidos Aqui é o pessoal da Confraria do Fusca Na Afonso Pena Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande Aí é a capital de Mato Grosso do Sul E aqui eu vou mostrar 3 Bugres Né, pra vocês Bastante bacana E esse aqui é aquele modelo mais original, mais clássico do Bugre Né, então ó Bugre Esse aqui não é o Bugre, é o Bugre Então tá aí, ó, muito bacana Modelo bem interessante Ali já é o modelo mais moderno É o M8 Da BRM Bem bacana também, muito bem feito Com banco de couro, né Banco tipo de competição E tá aí Confraria do Fusca Em mais um encontro, em Campo Grande É o Alto News em mais um De seus vídeos curtos Dando aí o apoio A essa animada turma Desses valentes E saudosos guerreiros Abraço